Olá, nesse vídeo vamos falar aqui sobre um caso especial que ocorre no cálculo de probabilidade, chamada probabilidade condicional. Ou seja, imagine que você está querendo calcular a probabilidade de um determinado evento, mas esse evento é precedido por um outro evento, ou seja, ele está condicionado à ocorrência de um outro evento. Se nós observarmos aqui o exemplo anterior, vamos considerar aqui que quando você selecionou um contribuinte ao acaso, você já verifica, você já tem a informação prévia de que ele paga o tributo em dia. Com base nessa informação aqui, qual é a probabilidade que ele seja de classe alta? Voltando aqui, observe, temos a tabela sobre o total de contribuintes de um determinado tributo. Selecionado um contribuinte aleatoriamente, nós verificamos aqui que ele faz parte do grupo dos que pagam em dia o imposto, ou seja, ele está dentro desses 48.249. E queremos saber aqui qual é a probabilidade dele ser da classe média baixa. Ora, isso é um caso de probabilidade condicional e percebam a notação específica para essa situação aqui. Nós temos aqui a probabilidade do contribuinte ser da classe média baixa, dado que, ou sabendo que, o evento P ocorreu. O evento P é pagar em dia. Então, esta bainha vertical aqui, ela denota o sinal de condicional. A probabilidade do contribuinte selecionado ser de classe média baixa, sabendo que ele paga imposto em dia. Bom, para calcularmos esta probabilidade, é bastante simples. Perceba que eu vou dividir o número de contribuintes que são da classe média baixa e pagam em dia pelo número total de contribuintes que pagam em dia. Perceba que aqui, agora, eu não vou dividir mais pelo número total de contribuintes, e sim apenas os que pagam em dia. Por quê? Voltando aqui na tabela, eu quero saber qual é a proporção do contribuinte de classe média baixa em relação ao total dos que pagam em dia e não ao total de contribuintes. Então, eu faço essa simples divisão aqui e obtenho, então, a probabilidade de 0,82. Como eu comentei, houve uma redução nesse espaço amostral devido a essa informação aí parcial de que o contribuinte selecionado pagava o tributo em dia. E perceba que nós podemos reescrever isto aqui desta maneira. Olha, o 39.577 é o número de contribuintes que são da classe média baixa e pagam em dia, dividido pelo total de contribuintes. O total de contribuintes, voltando na tabela, é o 101.850. Tudo isso aqui agora é dividido pelo número de contribuintes que pagam em dia, dividido pelo total de contribuintes. Então, observem que quando nós temos aqui a palavrinha E, isso aqui remete à intersecção. Então, o número de contribuintes que são de classe média baixa é o evento MB, que pagam em dia é o evento P. Então, posso escrever aqui como sendo a probabilidade do contribuinte ser de classe média baixa e pagam em dia. Agora, observem que esta razão aqui embaixo, no denominador, se refere à probabilidade de selecionar um contribuinte e ele pagar em dia. Ou seja, é a probabilidade de P, de pagar em dia. Então, nós podemos reescrever de uma forma algébrica esta conta que nós fizemos aqui desta maneira. A probabilidade do contribuinte ser de classe média baixa, sabendo que ele paga em dia, é igual à probabilidade dele ser de classe média baixa e pagar em dia, dividido pela probabilidade de pagar em dia. De uma forma geral, para finalizarmos aqui, nós podemos escrever desta maneira, considerando que eu tenho dois eventos A e B de um experimento aleatório qualquer. E a probabilidade do evento A ocorrer, dado que o evento B ocorreu, é definida desta forma aqui. P de A, dado B, é igual a P de A, entre B, dividido por P de B. Se nós invertermos P de B, dado A, ou seja, a probabilidade do B ocorrer, dado que o A ocorreu, aqui também haverá uma inversão, ou seja, aqui será a probabilidade de B, inter A, dividido pela probabilidade de A. Também podemos calcular desta forma, certo? Legenda Adriana Zanotto